Imagina a ultima, pois é, estamos chegando. Olá! Vamos dar uma bisoiada nisso aqui. Portal lá em cima, tem um aqui na altura que a gente está agora. Porra! Olha o tanto de inimigo que vai spawnar, velho. Sim, quatro brigadas. Caraca, que caralho! Mas só tem um cristal, então menos mal. Nossa, quatro caí na lava, velho. Acho que essa fase aqui está pedindo por molas, hein. Está suave essa fase. Mano, só tem duas entrecadas aqui, velho. É duas escadas. É só isso para você se preocupar, duas escadas. Problema... Não sei se... Está suspeito, está muito fácil. Não, vai dar certo. Espera, olha. Vou tirar esse bagulho do bairro. Vou pegar arqueiro, que é que eles vão ser úteis. São quatro portas. Não, mas são duas escadas aqui o cristal. Foda-se as portas. Caralho! Aí o cara lançou a brava. Vou pegar a mola também, que vai ser útil. Tirar a barricada e colocar... Ahn... Ahn... Não, não. Não vou pegar ela não, não. Suave. Vou pegar arqueiro, que vai ser bom para deixar eles aqui no meio. Acho que a distribuída de barril explosivo... Não, vamos pegar esse aqui. Deixa eu ver se tem bastante teto aqui. Ahn... Não muitos. Vou tirar esse daqui e colocar... Pior que não dá nem para fazer um funneling aqui neles. Não dá para fazer na escada. Não dá. Cada escada é independente. Não, velho. Mas é a escada do meio. Aqui, ó. Essa aqui que você está falando, né? Isso. Então, mas é que essa escada é para duas portas. A outra escada é para outras duas portas, entendeu? Sim. Não dá para, tipo, fazer as quatro portas passarem por um lugar só. Não. Aí é impossível. Qual que vai ser a primeira porta? A de cima? A de cima vai para qual caminho, será? Por essa aqui, ó. Não. Hum... Tá. Vocês vão vir de cima. Tem as duas escadas na esquerda na direita, ou seja... O que a gente pode fazer, ó. Colocar umas molas aqui. Se eu cuido as molas, eu cuido os arqueiros. Ok. Vou tentar fazer de uma forma que eles... Sejam jogados na parede. Hummm... É... 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 Talvez dê para jogar... Ah, é muito baixo, eles vão conseguir chegar tranquilo do outro lado Acho que isso aqui vai segurar Vamos ver Vem seus cor... Aí quer ver que eles vão chegar do outro lado Tem dois arqueiros lá e... Não, tem um arqueiro só Tô vindo pela direita Aí eles vão ter que passar... Ah, eles vão ir pela esquerda não, tá certo Quer parar de roubar meu frag, passador? Ah, dá licença bicho O que os arqueiros atirem é o caminho inteiro deles chegar ao outro lado Pelo menos isso Sim, parece que eles vão chegar ao outro lado Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vai passar para o corpo Matheus Eu não vi esse bicho saindo ali não, o que foi? Tem um paladino de cada lado e dois arqueiros de cada lado Não cai na lava ai arqueiros Quase me joguei na lava pra salvar eles Caralho que nobre Valeu os caras mano Eu vi não é Ah tá, achei Fui baixo O que é que ta gritando? Eita porra O que é isso? Ai cai cai Se pode nem precisar ter desviado mas beleza Não sei pô Mas vocês são chatão hein Provavelmente a gente vai liberar esse bagaça ai Não sei como a gente colocou isso no mapa mas... Os arquivos também é trilhando velho Vai valer a pena Colocar bastante ali Eu gostaria ai de pedir feliz aniversario pra todos ai Porque é meia noite e é oficialmente meu aniversario Ninguém liga esse aniversario rapaz Caralho Eu também te amo Tô zoando parabéns ai Quantos aninhos? Vinte e dois Vinte e dois Pera ai rapaz eu tenho que fazer o jogo rapidinho Porque é o ritual do canal né velho O ritual do canal que tem que acontecer quando alguém anuncia que é aniversario Então O que? E parabéns pra você Ah não Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E parabéns e parabéns pra você Você vai fazer isso vinte e duas vezes né Quê? Você vai fazer isso vinte e duas vezes né Não vou fazer só uma vez E pra Rafael nada Tudo Então como é que é É É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora é hora Na minha mão Poxa, eu nem fechei velho E ai meu bateus, para de fechar a sala Caralho Com quem será? Ih Ih, olha lá Ué, eu já voltei pro jogo Já? Já Ah, tá Eu tava no autotab aqui, desculpe Mas você pode entrar indo e falar parabéns Parabéns pra eles, Nicolas Não se fica acanhado não É, agora eu peço um pouco aqui Canta ai agora pra eles, você tem que cantar uma vez também Parabéns 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 Ah, novidade Obrigado mano, obrigado Que porra é essa aqui que você jogou? Dá mais moeda quando um inimigo morre aqui O 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 primeiro que vai vir é lá de... É desse aqui Que inclusive dá pra gente pôr umas... não, não dá pra pôr mola não, senão a gente vai jogar os caras no cristal Dá pra colocar um negócio de espinha aqui Se colocar mola aqui os caras morrem Aonde? Aqui, ó Se colocar umas molas aqui Aqui não, porque senão ele vai trocar de caminho, mas tipo, aqui assim dá, aqui dá Vou colocar umas molas aqui Com arqueiro eles conseguiriam acertar... acho que arqueiro não vai ser muito bom aqui, mas agora não dá pra trocar Hummm... eu acho um lugar pra eles Sempre tem um lugar pra arqueiros Acho que nesse portal aqui Agora eu vou Vamos começar a preparar um corredor da morte lá Então eu fiz um aqui em baixo no comecinho Então dá pra colocar o negócio do teto, mas dá pra matar os caras com espinha Nossa, é verdade né O teto daqui é gigantão Não sei que era... mais perto E aí Creeper do Minecraft Beleza? Mas aqui dá pra colocar Aqui dá pra fazer, tranquilo Acho que eu vou guardar dinheiro por enquanto Eu vou guardar dinheiro Eu vou guardar dinheiro Eu subo aqui e tenho 8 molas Mais molas Olha, se funcionar, por que não? Olha, se funcionar, por que não? Oi meus amiguinhos Eu gosto de te Oi meus amiguinhos Qualquer coisa eu vendo LEROY JACKET Que volta Calma Que porra é essa? Eu? Sinto o peso do Marcelo Faz morrer Marcelo! Já parei Será que funciona para essas armadilhas também? No tempo de ativação Acho que não Acho que não Direto da lava Olha um bando aí pro seu Preciso de vida Não Eu posso tentar arriscar Mudar alguém pra vida Relaxa Depois é só recuar para as armadilhas Vou pegar um lugar que Possa previsão aqui de cima Hum Hum Uma ideia Acho que vai continuar lá em cima mesmo Abra outra porta Daqui ó Outra de baixo Não Não Vocês são gente boa também Hum Hum Vou colocar umas armadilhas aí Protege o corredor lá em cima Protege aqui É Tô com um de vida Mas eu tenho E aqui tem armadilha também no corredor de cima X não morre Não foge não E Bombardeiros Mas ele tem barricada Não Mas eles dão dano Com surpresa Mas não se eles estiverem mortos Aí você não mentira Hum Tem um bombardeiro que chega de mim Aquele Tira nele Boa Nossa 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 É O que? Tá aqui? Vai abrir mais uma porta A porta é daqui ó Francisca Não família No meu Siga-se Eu vou tentar Não, 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 não Não, 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 não Passou uns probôs Passou um É como fazer o Tempero de Orc? 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 Fê! Quase não tem dinheiro aqui Aí... Enchi o que deu Vou colocar um arco de lado que vai ficar 2x2 Espera ai, eu vou tirar aquelas molas lá Sim Acho que tá dando muito certo Não Descipar deve estar matando tipo 5, 6 Orcs só Aí eu recuperei 4k já 4k dá pra fazer muita coisa Sim Leroy O cara não completou Desumilde Poxa, mas o Jack é quem grita o Leroy Quer dizer O Leroy Jack é quem grita o nome inteiro dele O Leroy Jack é quem grita o nome inteiro dele Ele grita metade do nome dele Eu acho que é Acho que é... Não é a melhor informação Mas pelo menos é econômica Não é muito, mas ele está em seu trabalho Exatamente Posso? 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 Vamos começar! Esse cara tá vindo todo lado de cima Uhum Dá pra mirar neles aqui eu acho Né? Putz, nem dá O High Ground é muito High, mano Vou dar uma limpada pro Tornado Vou dar uma limpada pro Tornado Uma leve teleportada Mas é tudo certo Venham, venham para as armadilhas Bombardeiros vindo Bombardeiros vindo Isso foi bom para a ciência É Tinha que daria pra matar os outros Tinha que daria pra matar os outros Tinha que daria pra matar os outros Eu gostaria muito dessa poção de mata Eu gostaria muito dessa poção de mata Eu gostaria muito dessa poção de mata Pode pegar, velho Não, esse aqui é a penúltima Se você quer fazer alguma coisa Faz agora Aproveita que eu tô com o último inimigo aqui Ok Quero, dá uma martelada nele Justo Compreensível, eu tenho um bom dia E a chlor… Vem morar de casa Ia lá, mano, Ogro, velho Oegrão, aonde? Aqui no meio Por que que eu tomo isso junto com esse negócio rodando? Mentira Vamos lá! Ah, briguem entre si! Caralho, eu sortei os dois! Eu to aqui na armadilha que eu to quase morrendo Ok Vou dar um Zawardo aqui Nem vou precisar Aí sim A armadilha é muito boa Ela tá mal dando Só não é seguro Mas boa ela é A armadilha é muito boa A armadilha é muito boa A armadilha é muito boa O que é isso? Veio um mago agora Xamã ou Goblin Agora posso arrumar essa bagunça que coloquei correndo Isso não parece justo Aqui, dá para colocar mais armadilha Aqui Começando a usar armadilha aqui em baixo Que eu não coloquei nenhuma Ah, coloquei os espinhos aqui Hummm Hummm Acabei de ter uma ideia Big Brain Pera aí Esses arqueiros aqui Sei que vocês estão sendo bastante úteis aí Mas vocês vão ser mais úteis aqui Aqui High ground Aí o resto posso colocar Ah, já foi todos Posso colocar você Aí eu coloco aqui na frente também Caso desesperado de acertar alguém É isso Hummm Consegue colocar um arqueiro aqui Aqui Tinha um aí Tá no tempo já Põe eles tipo Aqui e aqui Aqui ele não vai ter visão Põe mais para frente Boa É melhor colocar o outro nessa frente também Para ele ter mais visão É, sim Vou colocar aqui Boa, acho que esse vai ajudar o agarrão Igual? Já coloquei Beleza, por cima Boa Tá vindo com boa pela velocidade Estava Caralho Boa, briga aí entre vocês, por favor Obrigado Venham 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 Bestas Como você terá tempo para mim Se eles estarão ocupados com você? Olha lá o arco em xamã. Será que alguém pegou essa referência? Deu não. Essa foi bem difícil de pegar. Eita porra. Vingadores. É do que? Do Era de Ultron isso? Não, no primeiro. Quando o Tony Stark confronta. O Loki tenta dominar a mente do Tony Stark. Ah, é verdade. Gnall's vindo pro Tassi na parte de cima. Vamos ver se eles vêm pro Tassi chegando aqui. Oi. Oi. Combardeiros. Combardeiros vindo de cima. Isso. Sacrificarem pelo time. Não faz isso não. Nada, eu não tô mentindo só. Oxi. Quem é que me estuda? Uh. Oxi. Zawardo. Tum, 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 tum. Fica frio aí. Fica frio aí. Entendeu? Fica frio aí. Ele é um orc de fogo. Mas... Essa foi realmente informe. Fica frio. Fica frio aí. Fica frio. Fica frio aí. Quantas moedas. Vá lá, parceiro, pra onde você vai? Pra onde você vai, mano? Só no passinho. Resolvido. Resolvido. Resolvido da minha equipa. Rafa, eu quero quebrar o jogo. Que isso, velho? Nossa, aquele portão, acho que tava vindo um flash aí. Número 1, 3! Apoio! É hora de trocar? Eu acho que é hora de trocar Se colocar uns slow aqui nesse corredor é humilde Então calma aí Ué, vai precisar de mais? Não, tá bom O meu slow já dura um pouco mais depois que o cara passa em cima Então Beleza Mano, se vier daqui velho Na real sabe o que eu posso fazer? Eu acho que eu posso Acho que eu posso aplicar esse esqueminha aqui Aqui né É melhor que a defesa daqui é piorzinha Bom mano Até que segura o que tem aqui Consegue colocar os arqueiros um pouco mais pra trás? Pera aí Venha por aqui Sr. Ork Boa noite Aqui Aqui O problema é que eles não vão ter visão pra acertar ali O problema é que eles não vão ter visão pra acertar ali Se você colocar eles aqui É, eles vão estar na frente da barricada no caso É, eles vão estar na frente da barricada no caso Você vai colocar onde essa mola? Vou colocar aqui ó Ok Que aí eles vão ficar batendo nesse negócio aqui Eu acho que isso vai ajudar Vamos ver É, por aqui por favor Obrigado E aí 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 É E aí E aí E aí E aí E aí Ele tava sem alcance na direita. Agora tá só pra mim assistindo. Pare e assista, Rafael. Pare de qualquer coisa. Esse bicho me ataca... A distância. Só que o ataque dele é teleguiado, né, parça. Eita porra. Tem um bicho só? Tinha. Ai, não tem nenhuma poção de vida. Última onda eu confio. Não vou nem mexer, vambora. Não vou nem mexer, hein. Só ficar assistindo. Pega! Não, eu vou poder lembrar de que ele não tem uncommon. Não pegou os velhos? Não pegou os velhos? Não pegou os velhos em casa. Não pegou os velhos em casa? Eu não conheço. Eu não percebi que isso, mas me conectou. O que? O que? Quem que mandou? Parabéns? Minha mãe Valeu Eita, passaram aqui Passaram nada Passaram nada Pegadinha Nem os ogres aqui tão passando Tô nem fazendo nada, tô só olhando Vai morrer, vai morrer, pode estar Vai nada Não, agora pode deixar Mano, como é que você foi parar ali, velho? Aonde, velho? Tinha um bicho que foi parar aqui no portal Não sei como É a mola que você colocou no chão ali? Talvez Ih, eu parei rodando, velho Ih, você vai ficar tonto desse jeito, hein? Tchau 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 Tchau